Ela sabe o meu nome Ela sabe o meu nome Ela sabe o meu nome E vão querer ligar Ela sabe o meu nome Mas eu não vou retornar Baby eu não tenho tempo mais Isso a gente sempre faz Tudo que eu puder fazer Eu vou fazer Porque nunca é demais Eu quero ver se você aguenta Bem mais que onda quando você senta Eu sei que tu vai gostar Fala comigo bebê O mistério e a magia eu tenho pra te oferecer Eu me vi Quase louco Eu te vi Em mim Me envolvi No seu corpo Eu te fiz sorrir Não posso parar Não vou me ligar Me ligar Não vou retornar Não vou retornar Não vou retornar Retornar Eu tava pensando esses dias Que não me esqueço mais daquele dia Você foi direto ao ponto Eu me lembro do encontro Da minha boca Com a sua pele macia Ela se apaixona Mesmo sendo durona E aqui Ela perde o controle comigo Ela perde mais Ela não beija lona Eu gosto dela 否 se apacela Eu tô intindo Eu... Eu, 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 eu Eu tô intindo Eu... Eu e, eu, eu... Eu me vi, quase louco, te vi, feliz Me envolvi no seu corpo, te fiz sorrir Pele morena, marquinha de sol Você é quente, te quero no meu lençol Linda e sexy, vai me enlouquecer Calor no rio, passagens pra SP Calor no rio, pra CWB E você é mais E você é mais